E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar ofertas Netshoes. Quais as melhores ofertas que estão ativas aqui no site Netshoes, se vocês poderem aproveitar muito, incluindo ofertas de Black Friday. Já tá rolando várias ofertas de Black Friday para vocês poderem aproveitar aqui no site Netshoes. Tem uma seleção muito grande mesmo de ofertas, então não vamos perder tempo, já vamos estar falando aqui como poder já economizar muito no Black November, que é o mês de Black Friday aqui do site Netshoes. Já tem essa primeira promoção do lote 3 liberado com o uso e o cupom VEMEXA e você pode estar aproveitando vários descontos. O link para poder utilizar o cupom de desconto vai estar aí na descrição do vídeo. Você pode estar aproveitando várias ofertas, por exemplo, essa bicicleta aqui que já tá com 30% de desconto, usando o cupom você consegue economizar mais ainda. Tem vários tênis na promoção e muitos produtos para poder economizar aqui no site Netshoes na Black November. Então já tá rolando várias ofertas de Black Friday que você já pode estar aproveitando. Fora isso, também tem a Black November específico de produtos na Nike. São produtos de até 60% de desconto e você ainda consegue mais 25% de desconto usando o cupom NIKE25. Esses cupons vão sair na descrição do vídeo para você poder aproveitar junto com as ofertas. Lembrando que a gente sempre deixa organizado aí vários cupons. Caso você não saiba utilizar o cupom aqui no Cnet Shoes, tem um vídeo aqui no canal que a gente fala o passo a passo detalhado para poder utilizar o cupom de desconto. Aqui nesse vídeo eu vou focar mais nas ofertas e em ofertas que dá para você combar junto com o cupom como por exemplo esse aqui da Black November da Nike com até 60% off mais cupom de 25% de desconto que funciona aqui nessa página que vai estar aí na descrição do vídeo. São muitos produtos da Nike saindo pela metade do preço e que você ainda pode utilizar mais 25% de desconto. Vamos continuar aqui então para as outras ofertas do site Netshoes. Tem aqui da Black November até 80% de desconto com vários produtos de várias categorias e marcas com até 80% de desconto. Pode vir aqui em ordenar por que vai estar aparecendo as ofertas e vai carregar na página as maiores ofertas do site comprando essa camisa Polo de R$155,00 por R$32,00. Esse kit de várias bolsas de R$500,00 por R$110,00 e muitas outras promoções e link também na descrição do vídeo para estar aproveitando a Black November. Fora isso tem outras marcas que também são na promoção como por exemplo a Oakley que está com 70% de desconto, leve R$4,00 por R$159,00 exclusivos Netshoes a partir de R$39,99, Nike com 60% off, meias a partir de R$6,99, para elas 15% off na lista. Mais o cupom GAN15 que vai estar na descrição do vídeo, Mizuni Axis com 55% de desconto e 3 tênis por R$199,00. Em todas as ofertas que vão estar aí na descrição do vídeo, e aqui nesse vídeo eu vou estar adiantando para vocês o que vai ter para poder aproveitar. E não sei de antes de usar, eles deixam algumas ofertas escondidas, então eu já mostro aqui para vocês e os links vão estar aí na descrição do vídeo. Tem muitas outras coisas para falar, mas antes de continuar, eu queria falar para vocês. Entra no nosso grupo Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente atualiza várias ofertas e cupom dos contos em primeira mão várias vezes ao dia. Se você quer economizar muito com cupom dos contos, promoção, Netshoes, Centauro, Nike, Adidas, Casas Bahias, Ponto Frio ou qualquer outra loja da internet, é nosso grupo Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. E Cassandra Se Alegra não tem problema, entre na lista de transmissão do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Continuando aqui, tem outras promoções dentro do site, como, por exemplo, pratica seu esporte favorito com até 70% de desconto. Então tem vários produtos com muito desconto de vários esportes, tem bicicleta, tênis, muita coisa mesmo para poder aproveitar. Tem produtos da Adidas, tênis da Adidas com 50% off, você está sendo pela metade do preço. Tênis da Mizuno, a partir de R$169,99. Compre um item da lista e com mais R$20,00 você leva uma camisa do Brasil. Então aqui nessa página, que também vai sair na descrição do vídeo, você pode comprar qualquer item dessa lista, como por exemplo essa chuteira. Se você compra essa chuteira e paga mais R$20,00, você leva de graça uma camisa do Brasil. Então a camisa do Brasil sai por R$20,00. Se você quer comprar uma do Corinthians ou uma bola, enfim. E de vez em que você comprar nessa página, com mais R$20,00 você ganha de graça uma camisa do Brasil. É uma super promoção, se você quer economizar, corre aqui para o site Net Shoes, os links vão estar na descrição do vídeo, para poder economizar muito. Fora isso, tem outros tênis da Nike que saem na parte de R$229,00. E muitos tênis de corrida com 50% de desconto olímpicos, a partir de R$49,99. Top marca de suplementos, 50%, 50% de chuteiras também. Mais 15% caso você pague no Pix. E muitas promessas estão aparecendo aí para vocês. Também tem essa promoção de compra uma camiseta e você leva um chinelo por R$5,00. Então vai ter essa lista de camisetas, qualquer uma que você comprar, se você quer pagar mais R$5,00, você ganha um chinelo. Como que funciona? Você escolhe a camiseta, escolhe aqui o modelo, o número, clique em comprar. E aqui no carrinho vai estar aparecendo você ativar a promoção, compra e leve mais. Agora eu posso escolher qualquer um dos produtos selecionados para ter R$5,00, que são esses produtos aqui participantes. Então ele vai me trazer para essa página onde eu posso escolher esses chinelos, que vão sair por apenas R$5,00. Eu posso escolher, por exemplo, esse aqui R$16,00, que ele vai estar saindo só por R$5,00 na minha compra. Para utilizar, a oferta da camisa do Brasil é a mesma coisa. Vai na página, que é essa que eu já mostrei para vocês, seleciona o produto, seleciona o número, clique em comprar. E aqui no carrinho vai aparecer você ativar a promoção, compra e leve mais. Posso vir aqui na lista de todos os participantes e escolher qualquer uma dessas camisas do Brasil, que eu vou estar levando por apenas R$20,00. Então, beleza, já falei essas principais promoções. Tem mais coisas para falar, mas antes... Eu quero poder se inscrever no canal, ativar a notificação e dar like nesse vídeo. Assim como nesse vídeo aqui a gente fala várias ofertas... Todo dia a gente fala vídeo de cupom desconto de ofertas em vários sites da internet. Então ativa as notificações, porque em alguns vídeos a gente fala cupons exclusivos para as primeiras pessoas que assistem. Então se inscreve, ativa as notificações, comenta aí qualquer dúvida em relação a esse vídeo, e também de quais lojas ou produtos vocês querem vídeo de cupom de desconto. Continuando aqui, tem esporte para todos, são vários produtos para a Copa na promoção aqui pelo site da Netshoes. Mas fora isso, queria adiantar para vocês que tem muitos cupons aí na descrição, como por exemplo, todos esses cupons aqui. Então fora todas essas ofertas que eu falei para vocês, ainda tem cupom de desconto. Cupom para futebol, casual, tênis, para monitoramento, roupa fitness, e tudo isso com os links específicos que estão distribuídos e organizados aí na descrição do vídeo. Então para poder aproveitar, links na descrição e corre para economizar muito.